Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Nós te pedimos, ó Deus, libera do teu poder sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor traga sabedoria, nos livre dos laços de Satanás e de todo tipo, Senhor. Dê investida do inimigo para tentar perturbar ou tirar a nossa paz. Oramos para que o Senhor cubra com o teu precioso sangue a nossa família. Nos livrando, Pai, de todo tipo de ataque e toda inveja, todo tipo de palavra maldita lançada, toda praga. Nós cancelamos em nome de Jesus Cristo. E te pedimos, ó Deus, guarda, Senhor. Guarda as nossas vidas. Tu és a nossa segurança. Tu és o nosso refúgio. A rocha da nossa salvação. Apresentamos diante de ti também o povo do Rio Grande do Sul e pedimos, Pai, tua proteção. Pedimos tua paz e que o Senhor nos ajude a reconstruir o Estado no nome de Jesus. E eu oro, Pai, pelas famílias para que o Senhor sustente de uma forma sobrenatural, com estratégia, com paz, com prosperidade, com a graça do Senhor sobre a vida deles e que o favor do Senhor esteja com cada gaúcho, com cada gaúcha, em nome de Jesus Cristo, Pai. E aqueles que têm sido atacados por desânimo, por depressão, por tristeza. Senhor, eu oro agora, nesse momento, para que o Senhor afaste isso do coração de cada pessoa que está me ouvindo. Que essa pessoa seja curada totalmente no seu interior, no seu emocional. Tudo aquilo que estiver abalado, Senhor, tudo aquilo que estiver bagunçado dentro das pessoas, arranca completamente agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à nossa oração. Nosso Deus é Deus de milagres. É Deus de sobrenatural. E eu quero trazer uma palavra para você hoje. E a palavra é obstáculos para o sucesso em comum. Há sempre coisas que nos impedem de viver o plano de Deus, de viver a promessa de Deus na nossa vida. E se você não fizer alguns ajustes na sua vida, na sua alma, na sua mente, você não consegue chegar aonde Deus tem reservado e preparado para você. É por isso que os ajustes são necessários. Se não houver ajustes, não há como mudar de rumo. Não há como mudar o destino. Então eu quero que você preste muita atenção nessas coisas que eu vou ensinar para você, porque eu sei que é a direção que você estava pedindo a Deus. Essa é uma palavra de direção. E a primeira coisa, eu acredito que é um obstáculo que tem que ser removido da nossa vida, é aquele espírito que se recusa a aprender. Pessoas que se recusam a aprender, dificilmente elas vão mudar de nível, elas vão viver algo diferente. Toda transformação, ela vem também de um conhecimento. O conhecimento vai elevar a sua maneira de pensar. O conhecimento vai lhe destravar. A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento vai impedir você de avançar no plano que Deus destinou para você. Deus tem um plano maravilhoso. Deus tem coisas boas, preparadas para mim, para você. Mas quando nós nos recusamos a aprender, isso se torna um obstáculo entre nós e a promessa de Deus. Um espírito que se recusa a aprender, mostra também a sua indisposição de mudar. Se você quer mudar, tem que aprender. Esse é o primeiro obstáculo. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 1, verso 5, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. O sábio ouve e cresce em sabedoria. Quando você continua como um eterno aprendiz, você começa a viver mudanças na sua vida. E toda mudança vai atrair também coisas espirituais. Existem duas fontes de conhecimento. A sabedoria e a experiência. A sabedoria é você aprender com o erro dos outros. E a experiência é você ter que passar por aquilo para aprender. E, infelizmente, alguns, nem mesmo passando por isso, eles aprendem. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 2, do verso 3 ao 5, E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Entenda, você é aquilo que decidiu ser. Por isso, não desista de aprender. Quem tem um coração de aprendiz consegue o sucesso. Ouse aceitar mudanças na sua vida. O segundo obstáculo para o sucesso em comum é algo espiritual, que se chama votos não pagos. A Bíblia diz que é melhor não votares do que votares e não pagares. Todo voto que você faz a Deus é muito importante. Os votos, eles podem reger, inclusive, estações na sua vida. E quando eu falo estações, estou falando tanto de bênção quanto de problemas. Por quê? Porque quando você faz um voto e cumpre, você está atraindo uma estação de favor de Deus sobre a sua vida. Eu tenho votos na minha vida. Há alguns anos atrás, eu parei com arroz, eu parei com refrigerante, e eu tenho outros votos também com Deus, que não quero compartilhar nesse momento, mas eu sou um homem de votos. Eu tenho votos com Deus. E eu acredito que tem batalhas na nossa vida que, se você não faz um voto, você dificilmente vai passar por essas batalhas. Está certo que a sua fé em Deus, o seu jejum, a sua oração, a sua consagração, vão lhe ajudar a vencer adversários espirituais. Mas eu, por experiência própria, só consegui vencer determinadas coisas na minha vida que se apareceram no meu caminho por meio de votos. Os votos me ajudaram a vencer o vale da sombra da morte. Os votos me ajudaram nos meus momentos mais desoladores e solitários. É por isso que, quando meu filho pergunta para mim, pai, por que você não come arroz? Hoje eles já sabem, mas muitas vezes eles me perguntaram, pai, por que você não come arroz? Eu sempre digo, porque eu fiz um voto com Deus. Gosto do arroz. Até hoje eu gosto do arroz. Eu gostava muito de arroz com ovo. Eu pegava aquele suco da carne e misturava com arroz. Sempre gostei disso. Mas num momento de aflição, que eu não sabia o que fazer, eu li na Bíblia, o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes a cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos, o que votares pagam. Melhor é que não votes do que votes, e não pague. Durante uma crise, quando você faz um voto a Deus, você mexe no mundo espiritual. Tem certas mudanças que acontecem no cumprimento do voto. E vou adiantar algo para você. No mundo espiritual, os demônios vêm quando uma pessoa tem um voto com Deus. Por que você acha que Sansão era invencível enquanto estava cumprindo o seu voto? Não existia exércitos que resistiam a ele, não existia guerreiros que resistiam a ele, não existia política que resistia a ele, não existia manipulação que resistia a ele. Por quê? Porque ele era um homem devoto. Foi só ele quebrar o voto que o jogo mudou e ele foi envergonhado pelos seus adversários. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra. Mesmo que esse voto venha custar a sua vida inteira. eu tenho dois votos que são para a vida inteira. O voto do arroz e o voto do refrigerante. E eu quero dizer uma coisa para você. Na verdade, eu tenho eu tenho mais um outro voto que é o que eu não vou falar para vocês aqui. E ele vai também ao fim, até o fim da minha vida. Tem coisas que quando você decide firmemente, assim como Daniel decidiu firmemente não se contaminar com algo, quando você decide aquilo, saiba que você atraiu uma unção especial para momentos de dificuldade. Essa unção está sobre a minha vida. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estava ontem saindo aqui do meu estúdio. Nós tivemos a sala Druins ontem e foi algo extraordinário. Inclusive, eu tenho uma boa notícia amanhã. Nós vamos ter uma sala Druins pública, todos vão poder participar porque são os bônus que eu estou dando. Eu já dei dois bônus e amanhã eu vou dar o terceiro. Todos podem participar. Certo? Vai ser às 19 horas aqui no meu canal. Então, já te organiza aí para você não perder porque vai ser uma benção em nome de Jesus. Nesse canal principal, Vinícius da Sete. Profeta Vinícius da Sete. Ok? Te organiza aí. Presta atenção. E eu estava saindo daqui do meu estúdio. Fui pegar o carro no subsolo. Comecei a subir. E eu comecei a pensar algumas coisas. Algumas coisas não aconteceram comigo somente por graça e favor de Deus. Somente por graça e favor de Deus. Porque tinha tudo para virar contra mim. Mas Deus foi tão bom, foi tão maravilhoso que me guardou. Tem coisas que é graça divina. E quando você olha para os seus votos, você sabe que seus votos tiveram participação nisso. É por isso que uma pessoa tem que ter grande cuidado quando faz um voto. Porque é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Se você fez um voto a Deus, você pode até sair no prejuízo. Mas tem que cumprir. Todo voto que se faz a Deus tem que cumprir. Se você deixa de cumprir um voto, isso destruirá a operação da fé e o milagre que Deus quer realizar. Então, todo voto que você se propuser a Deus, eu faço um voto diante de ti, cumpra. Não quebre um voto. A Bíblia diz que é uma tolice. E sabe por quê? A tolice é o oposto da sabedoria. Ou seja, enquanto a sabedoria leva para um caminho bom, a tolice leva para um caminho mau. Se você quebrar o voto, você vai para um caminho mau. Então, a coisa é muito séria. Não mexa com leis espirituais se você não vai ter responsabilidade para cumprir e obedecer elas. E a terceira e última coisa, eu iria falar de sete, talvez na minha próxima oração eu continue falando sobre isso. A terceira coisa são ofensas não perdoadas. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 11 versos 25 e 26. E quando estiver desorando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Perdão não é uma sugestão, gente. Perdão é um requisito. Se você não perdoa, você não é perdoado. Simples assim. As pessoas batem na gente. As pessoas são maus, nos maltratam, não todas, mas algumas, critica, fala mal, persegue, tudo isso. Mas Jesus me ensinou a perdoar o meu próximo. Ele pode ter feito mal para mim, mas eu tenho que amá-lo? Eu tenho que perdoá-lo? Eu não posso guardar ressentimentos no meu coração? Eu não posso me tornar uma pessoa amarga? Uma pessoa rancorosa? Uma pessoa que retém dentro do coração um ódio? Você precisa perdoar? Se você quer vencer na vida, você vai ter que vencer esse obstáculo. Olha só, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheci, elas tiveram que vencer esse obstáculo. E por que que isso é um obstáculo? Porque isso vai privar você de uma ação sobrenatural de Deus. Ore por aqueles que têm prejudicado você. Você recebeu misericórdia? Então semeie misericórdia. Você recebeu amor? Então você deve semear amor. Você recebeu carinho? Então você deve semear carinho. Tudo na vida. A lei, a lei da colheita funciona. Se você perdoar, você vai ser perdoado. E a quem muito perdoar, muito vai ser perdoado. Abra a mão das ofensas e você vai saltar muralhas. Abra a mão das ofensas e você vai ver Deus agindo na tua vida de uma forma sobrenatural, extraordinária, maravilhosa. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu quero também dar um testemunho aqui, rapidamente, do que Deus tem feito. A Bruna mandou o seguinte testemunho. Profeta, estou nas orações com o Senhor há dois anos, às seis da manhã e dezoito horas, e estou tentando engravidar há uns sete meses, e nos meus exames foi encontrado um mioma. Hoje, fui refazer o exame e o mioma assumiu. Quero agradecer porque tem sido minha esperança todos os dias e eu sei que foram suas orações que me trouxeram a cura. Que Deus abençoe o seu ministério. Gratidão demais. Glória a Deus. Que bonito o teu testemunho, Bruna. Que o Senhor derrame graça. Que o Senhor te abençoe. E você também pode mandar o seu testemunho para nós. Muito bem, deixa eu declarar o salmo de número noventa e um. Esse salmo que nós temos declarado aqui, tenho certeza que é bênção na tua vida. E ó, amanhã, nós vamos encerrar o nosso propósito. Amanhã, estaremos encerrando o nosso propósito de vinte e um dias, orando, Senhor, mostre-me misericórdia, minha causa, minha emergência. e depois da manhã nós vamos começar um propósito de sete dias do socorro de Deus no salmo cento e vinte e um. Porque eu acredito que o tempo é pra isso, é pra pedir socorro de Deus e nós precisamos pedir. Gostaria que você escrevesse nos comentários aí três coisas na sua vida, três coisas na sua vida que você precisa de um milagre, de, assim, de uma, que Deus atenda você nessa emergência. Certo? Você tem três situações de emergência na sua vida. Coloca aqui nos comentários, certo? Se você também quiser destinar um desses pedidos em favor do Rio Grande do Sul, faça isso agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários enquanto eu declaro o Salmo 91. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, compartilha essa oração com dez pessoas também, certo? Manda aí pros teus amigos, pros teus parentes, pros grupos que você participa. em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. E a minha oração a Deus é para que o Senhor mostre misericórdia conosco. Nossa causa é uma emergência. Senhor, cada pedido de emergência que foi colocado aqui nos comentários dessa oração, nós te pedimos visita com teu poder agora. Libera das graças divinas Pai, do teu favor. nós apresentamos diante de ti cada emergência Pai. Consagramos a ti cada pedido que está sendo feito e que está sendo colocado aqui nos comentários. E te pedimos ó Deus, libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa. Opera milagres, Pai. Opera milagres, opera maravilhas. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Senhor intervenha com o poder, para que o Senhor manifeste a tua glória em favor dessa pessoa. também oro declarando por terra toda ação maligna contra a saúde e contra o emocional dessa pessoa. Renda-se a Jesus Cristo. Inflamações rendam-se a Jesus Cristo. Câncer, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de mioma, de cisto, de microcisto, em nome de Jesus. Que todo mal renda-se a Jesus Cristo e que haja cura. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro para que haja cura nas pernas, cura no quadril, todo o desgaste ósseo no quadril desapareça e que essa pessoa seja tocada pelo teu poder. Cure-a totalmente, Pai. Liberte ela totalmente, transforme ela totalmente no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que a tua benção repouse sobre ela. Muda a história dessa pessoa, muda a vida dela, muda a família dela, Senhor. E eu oro, Senhor, apresentando diante de ti o negócio de cada pessoa. Aqueles, Pai, que perderam seus negócios, aqueles que precisam de uma ajuda no seu negócio e aqueles que estão com seus negócios prosperando, abençoa, proteja, blinda, Jesus. E nós te pedimos, traga teu favor sobre cada negócio, sobre cada projeto, sobre cada pessoa que está trabalhando na realização do seu sonho, das suas conquistas. Venha abençoar, Pai. Eu oro também para que dentro dessa casa haja paz, haja união. Eu repreendo todo o espírito de briga, de discussão, de confusão, de atritos e que todo tipo de ataque maligno a esse casamento, a essa família caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, coloque a tua mão sobre as famílias, guarda os lares agora e nós oramos também pelo Rio Grande do Sul para que o Senhor traga paz, traga restauração e traga tempos, Pai, de mudança, de vitória para todo o povo gaúcho em nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que o Senhor venha trazer respostas a questões que estão na justiça, a situações que estão pendentes, a reuniões que essa pessoa tem ainda essa semana, que o Senhor traga vitória para ela e vitória, Senhor, em todo o caminho dela, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido abençoado, mas agora eu peço a tua ajuda. Pega o link dessa oração e mande para o máximo de pessoas que você puder. E você que me acompanha pela televisão, que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se agora e coloca lá nas minhas orações esses três pedidos de emergência. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Até mais.